Fala rapaziada, beleza? Olha eu aqui de novo na área. Galera, hoje estou aqui para mostrar para vocês um pouco do que rola no curso de tatuagem para iniciantes. Estou dando curso aqui pelo Mano Red, estou ouvindo a maquininha, está aqui atrás. E vocês vão acompanhar um pouco aí do curso, em seguida vocês vão ver o que eu tenho falado no último vídeo aí, falei que eu ia mandar um trampo na testa, pelo jeito vai ser hoje, e vocês vão acompanhar aqui comigo. Então é isso aí, espero que vocês curtam, vamos lá para vocês conhecerem o Mano Red e ver o trampo que ele está mandando aqui. Vamos ver essa galera aí. Ele está mandando esse trampo galera, exatamente esse aqui. E esse é o curso avançado para iniciantes, para que a gente já tenha uma base de zanjar, para uma tatuagem, para uma facilidade, que é o caso de hoje, no caso aqui. E vocês vão acompanhar aos poucos aí o desenvolvimento dessa tatuagem que ele está fazendo. Feliz, a felicidade que vai, ó. Galerinha, agora chegou a hora, viu? Não, não, moço, moço. É uma peça safada, ela gosta, ela fica aqui. Simbora. Por favor, moço. Deve ficar que nem cansa. Galera, promessa é dívida, né? Se falar no último vídeo aí que eu vou fazer, eu confundei. Eu já estava com vontade, né, de hoje. Para quem não conhece, ditatubro, tem um canal no YouTube, mentira, mentira. Tem dois vídeos lá. Tem, mas não tem. Se quiser assistir, vai lá, tem dois vídeos. Não, não vai. Estou me cagando, de repente. Está comendo aqui mesmo? Dessa vez eu não vou poder apagar, não. Porque cheguei em casa, não está para mim. Hoje não dá para apagar, não. Nossa. Nossa. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Quero mais não. Quero mais não? E a vontade de chorar é inevitável. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. O que foi, Jack? Ficou mudo de repente. Eu me lembrei aqui na época que eu tinha juiz. Vou falar que eu não tinha juiz naquela época. Eu estou vendo que agora eu tinha. Agora está pior. Eu tenho conhecido. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto